Olá pessoas, tudo bem do Ladaí? Estou de volta com a mami, quem sentiu falta, que calor, que sono Mas estamos aqui para dividir mais uma receita maravilhosa com vocês O que vamos fazer hoje, mami? Com esse calor, sorvete tem tudo a ver, de palito, fresquinho, refrescante Vamos fazer sorvete Vamos precisar de forminha de sorvete Ou pode ser essa, pode ser qualquer modelinho Qualquer modelo que você tiver em casa, ou não, você pode comprar multi coisas, né mãe? Loja de 99 Preço Holândia Preço Holândia, multi coisas, quanto custou? Esse daqui quanto que eu falei? 10? É, tipo uns 10 reais, você vai encontrar mais 15 É, por esses valores, esse daqui eu comprei no Carrefour, que é de silicone, acho que foi 14 É bem baratinho, gente, dá para todo mundo comprar E é reutilizável, hein gente? É para a vida toda, fica até no testamento Ah, a gente vai fazer, estou falando o que a gente vai fazer, a gente vai fazer de groselha, então temos groselha Essa groselha, como a gente está indo nessa linha mais light, diet, tudo para não engordar Então eu descobri uma groselha, diet, que não tem quase caloria, bem pouquinho, é uma caloria, um sorvete vai ter menos de uma caloria, quer dizer, acho que a água tem mais caloria E chama saborama, mas vocês compram qualquer uma que seja diet, essa por acaso eu encontrei lá em Atibaia, no supermercado Mas aqui se vocês pesquisarem, vocês vão achar Ou, quem não tiver problema de peso, não quiser nada, faz com groselha normal Água, para misturar groselha E está pronto E o copo? Como está? O copo para misturar, a copa groselha, um copo importante Agora quem quiser fazer de fruta, que é super gostoso, por exemplo, eu fiz de melancia Pega a melancia, põe no liquidificador, sem água, vê uma melancia que está docinha Se por acaso não tiver docinha, você põe umas gotinhas de adoçante Mas agora é a época de melancia, vai estar docinha Você bate, depois você coa, vai ficar bem pouquinho a coisinha e você já põe nas forminhas Fica uma delícia de melancia Fiz também de abacaxi, do mesmo jeito, só bate o abacaxi Sem água, sem nada, coa e põe nas forminhas E fiz de caju, que eu gosto muito de caju, a Simone não gosta Que você compra o suco maguari de caju Que é sem açúcar, ele não vem com nada, você mistura com água Vem as proporções lá para fazer suco E você adoça com adoçante Fica muito gostoso porque gosta de caju Eu gostei o que a gente fez de banana Minha mãe não gostou, mas eu gosto de banana gelada Então ficou gostoso também Então você use a sua criatividade Só uma dica, a gente fez aquele negócio de pôr água de coco com a fruta A gente já gostou de coco azeda Não é legal É, porque estão vendendo agora na pré-água de coco com as frutas cortadinhas Eu achei que dava para fazer esse esquema Ficou bem ruim É Vai, mãe, como brinca? Bom, você põe groselha E essa groselha aqui, fala para você pôr nove vezes a quantidade de groselha de água Então você põe um copo Então você vê a tua groselha, aí o que ela vai falar? Se falar menos, você põe menos água Essa aqui é nova Eu vou pôr para lá na mão de ela É bem concentrada essa E dá uma provada para ver se essa groselha está docinha Está bom, a gente quer mais groselha Você vê aí Se você fosse tomar isso como suco Está bom assim para você? Agora vem a parte mais difícil da receita Que é pôr isso na forminha Sem fazer caca Por isso que minha mãe vai fazer Eu já vou fazer Não vou nem tirar os palitinhos Já vou fazer assim do jeito mais fácil Aí agora que isso acabou Tem que levar para o freezer muito cuidadosamente Ela vai estar cheia para não fazer mais caquinha do que você já fez A gente vai levar para o freezer Quanto tempo deixando o freezer, mãe? Isso é importante, tem que deixar bastante No mínimo umas oito horas Faz no fim da tarde, deixa a noite toda Deixa o dia todo Porque senão na hora de você desenformar Às vezes o palitinho fica na sua mão Se está muito mole dentro É E como aqui é produção Ana Maria Braga Já temos outro pronto Nossa Muito rápido Meu Deus, que rápido Oito horas passaram tão rápido E aí você desenforma, fica Essa forma é igual Então essa forma fica assim Os palitinhos E depois, agora aquela dica Para guardar Mas eu estou comendo já Vamos lá Vou pegar um negócio para mostrar para algumas pessoas Guarda Tá A dica agora é como você pode guardar Outra coisa Para desenformar Você passa essa forma assim Um pouquinho na água Porque aí sai mais fácil Entendeu? Você deixando ela molhada Vai na pia mesmo e passa na água corrente Agora a dica de como guardar E você guarda numa caixinha Não precisa ser de isopor Pode ser aquelas de sorvete que ficaram vazias Sabe? Ou de isopor E você já guarda tudo desenformado Ele não derrete Não junta um com o outro Não acontece nada Assim quando você vai comer Já está pronto aqui Porque se você for guardar Toda uma forma assim Precisa ficar desenformando Enche o saco Aí você desiste de comer Isso é uma coisa que deu vontade Pega nesse calor Então há um sorvetinho Tá bom mesmo? Tá uma delícia Esse é de grosete Ele fica com uma cor meio Multiofa Parece uva E fica parecendo que não está muito gostoso Mas ele está Aqui em casa a produção tem de abacaxi Tem de Isso é melancia ou caju? Melancia Melancia Vários de melancia Esses grudaram Caju Caju Dá produção em massa aqui em casa Mas é uma delícia Fica mais uma dica de receita Maravilhosa E é bem, bem light isso aqui Isso aqui só perde um copo d'água Então você quer uma fruta Às vezes você fala Putz, uma fruta Mas está morrendo de calor Morrendo de calor Deixa a fruta congelada Entendeu? Aí você mata a vontade de comer sorveço De comer um doce Come tua frutinha diária E é isso Agora quem quiser fazer uma coisa Uma dica da Nutella Se você aguentou ver o vídeo até aqui Você vai ser recompensado Conte, mãe Eu vou dar uma receita de Nutella Só que essa da Nutella É 50 milhões de calorias por picolé Você pega só a Nutella Um tiquinho de leite Mistura Dá uma esquentadinha do leite Para ficar fácil de misturar Mas é bem pouquinho leite É praticamente só a Nutella E você põe nas forminhas E congela Gente É um sorvete de Nutella Assim, mas 100% É assim É inexplicável Palavras Quem gosta de Nutella Não tem nada melhor Então Mas isso é para comer uma vez na vida No aniversário de sexto Uma coisa assim Você viu o vídeo até agora Então você ganhou uma dica da Nutella de brinde Você foi tipo Alimento surpresa E é isso E aí a gente não tem ideia Que a gente vai gravar da próxima vez ainda Para falar Não sei Eu estou fazendo pesquisa Pesquisa de mercado Está difícil Está muito calor Por enquanto eu só pensei no sorvete Que veio a calhar Vamos ver se o tempo vai mudar Pode ser uma coisa quente Aquele escondidinho Mas vai vir Aguardem Com certeza Alguma coisa fácil Gostosa e prática Mami vai aparecer muitas vezes ainda por aqui Tchau Tchau gente Obrigada